Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de fabricação de bijuterias aqui do nosso canal. Gente, hoje nós estamos aqui todos em ritmo de carnaval. Quero trazer pra vocês uma ideia bem legal, que é esse brinco aqui que eu estou usando. Vou até colocar aqui o outro lado pra mostrar pra vocês como que ele fica. Gente, esse brinco, além de lindo, ele é muito levinho, confortável pra ir pros bloquinhos, pra curtir o carnaval e até pra usar nas praias aí, afinal, estamos no verão. E cores, gente, esse tipo de peça aqui, ó, não sai de moda, não. Entra ano, sai ano, a gente usa esse ano, aí guarda ali um tempinho, depois usa de novo. Então, é uma peça que dá pra usar bastante, tá? E a gente que produz pra usar ou pra vender, né, é sempre bom a gente ter esse tipo de peça pras nossas clientes que nessa época do ano elas procuram bastante e também são peças que a gente faz com pouquinhos materiais, que a gente gasta pouco e deixam aí uma excelente margem de lucro, né? Então, hoje eu vim trazer essa ideia pra vocês. E esse aqui, gente, é um daqueles modelos de brincos que além de ser fácil de fazer dá pra gente aproveitar as sobrinhas de materiais, que é o que eu sempre digo pra vocês aqui no canal. Nada se perde. A gente vai guardando algumas sobrinhas, né, que dá pra gente reaproveitar depois e nessa época do ano, por exemplo, esse tipo de brinco aqui, eu faço ele com sobrinhas daquelas fios de pulseiras de macramê, fios de colares que vai sobrando. A gente vai guardando aqueles pedacinhos que em algum momento a gente utiliza, a gente reaproveita. O nosso dinheiro, ele não vai pro lixo, né? A gente continua gerando renda em cima do nosso investimento. Então, hoje eu vou trazer pra vocês essa ideia, vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo que é bem simples, bem rapidinho e dá pra gente vender bastante aí até o carnaval e aí durante o período do verão também. Então, se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Vânia Santos. Eu sou criadora da marca de bijuterias e acessórios Vânia Santos Acessórios. Eu trabalho com a produção e venda de bijuterias desde 2016. E eu criei esse canal aqui no YouTube pra mostrar pra você que também ama acessórios, ama bijuterias pra mostrar que é possível sim a gente viver trabalhando com o que a gente ama, né? A gente tem que fazer aí a nossa parte, trabalhar bastante, mas é possível. Eu sou prova disso, tá? Meus amores, aqui eu trago dicas de produção de bijuterias pra vocês. Todo domingo tem aula nova aqui no canal, então já se inscreva. Se você tá chegando por aqui agora, deixe seu like no vídeo que me incentiva bastante. O YouTube entende que o nosso canal é relevante, recomenda pra mais pessoas. E eu fico muito grata, porque me motiva muito a continuar trazendo conteúdos de produção de bijuterias e empreendedorismo pra vocês aqui no canal, tá bom, meus amores? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Pra fazer o nosso brinquinho de hoje, eu já estou aqui, gente, com vários pedacinhos de fio, de fitas cortados, tá? Isso aqui são sobrinhas, a maioria que eu já tinha de outras peças, tá? Que eu vou guardando. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho fita de setinha, ó, essa fitinha aqui, 4 milímetros, tá? E pedacinhos de 20 centímetros. Eu vou medir aqui pra vocês que só essa verde aqui, que ela tá com 25 centímetros, porque a gente vai utilizar ela como fio central. Então, eu estou com pedacinhos, ó, dois pedacinhos de 25 centímetros, tá? Vou separar aqui pra mostrar pra vocês que os outros fios, ó, todos aqui, essa fitinha, é fita de cetim número 4. Pode ser outros fios, como eu falei pra você. O que você tiver aí mais acessível, Vânia, onde comprar esse material? Meus amores, em loja de costura, loja de aviamentos, tá? É o local mais indicado pra gente encontrar esse tipo de material, em armarinho, ó. Aqui tem pedacinho de 20, 21 centímetros, aproximadamente, ó. E aí, no final, a gente já para pra deixar os dois brincos iguais. E 4 pedacinhos de fio de cetim 1 milímetro. Ó, esse aqui é aquele que já vem coloridinho, mesclado, ó. E aqui eu tenho pedacinhos também de aproximadamente, deixa eu medir aqui pra vocês, ó, 20 centímetros, tá vendo? Você pode utilizar mais, pode utilizar menos. Não tem muita regra, não, o que vale aqui é a ideia, tá? E pra dar mais um ponto de cor para o nosso brinco, eu tô utilizando esse pompom a metro. Também, ó, dois pedacinhos aqui, ó, de 20 centímetros. Eu vou até cortar aqui o outro com vocês, pra mostrar como foi que eu comprei ele, ó. Comprei assim, no rolinho mesmo, devido à quantidade que eu produzo. Mas você pode comprar ele a metro, tá? Ele é vendido também assim, cortadinho já, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou cortar aqui um pedacinho de 20 centímetros. Vou cortar aqui, ó, entre um pompomzinho e outro. E aqui, pra não ficar desmanchando, gente, eu vou selar com fogo mesmo. Aqui, ó, só pra não deixar escurecer, não. A gente queima assim só a rebarbinha, tá vendo? Só pra não ficar desmanchando. Vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, ó, que eu cortei. Bem de levinho, só pra não desmanchar. E aí, o que mais que nós vamos precisar pra fazer o nosso brinco? E pra colar os nossos fios, gente, eu tô utilizando a nossa cola de sempre. Quem já tá aqui no canal há mais tempo já sabe que eu sempre utilizo cola instantânea. Independente da marca, né? É esse adesivo instantâneo que eu utilizo aqui. Vamos precisar dos nossos alicates pra produção de bijuterias. O acabamento do nosso brinco, eu tô utilizando dois terminais de colagem. Esse aqui, ó. Oito milímetros. Dependendo da quantidade de fios que você for utilizar, você coloca um terminalzinho maior ou menor, tá bom? Esse aqui, o material dele é ABS. Duas argolinhas pra pendurar o nosso brinco. Argolinha de três milímetros. Ah, gente, eu não falei a espessura desse material aqui, ó. Do pompom a metro, ele é o dez milímetros, tá? O número dez. E tô utilizando também um par de pinos para brinco, ó. Já tô aqui com a tarraxinha de silicone. Escolhi essa base aqui pra utilizar. Então, agora, vamos lá pra montagem do nosso brinco. Já aqui com os meus pedacinhos todos juntos, eu vou dividir aqui pra gente colocar... Quantos a gente vai utilizar em cada ladinho do brinco. Então, eu vou pegar aqui uma fita de cetim, vou pegar aqui um pedacinho do pompom a metro. Vou pegar aqui dois pedacinhos de fio de cetim, ó. Essa corzinha mesclada, pode ser de uma cor só também. E um pedacinho de fita de cetim azul. Pronto. Coloquei aqui, gente. Então, ó, cada ladinho do brinco, eu tô usando isso aqui, ó. Duas fitas de cetim, dois fios de seda, que é o mesmo fio rabo de rato, coloridinho. E um pedacinho de pompom a metro, tá? Vou marcar aqui mais ou menos o meio, ó. Vou igualar aqui, porque no final a gente apara a sobrinha, tá? Pra deixar bem igualzinho. Eu vou me basear aqui pelo pompom, que é mais fácil, né? Ó, a gente se baseia aqui, ó, iguala. Aqui as pontinhas. Aí, eu vou pegar essa fita de cetim aqui, ó. Essa neon que eu falei pra vocês, que eu medi 25 centímetros, um pouquinho a mais, né? Ó, 25, que é pra gente marcar aqui o meio. Então, a gente vai dar um nozinho, ó, com ela centralizada. A gente amarra aqui o meio dela, pra marcar aqui o meinho das nossas fitas. Desse jeito aqui, ó. Pronto, gente. Amarrei, apertei. Agora, aqui eu vou reservar e vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Dois fiozinhos de seda, um milímetro. Uma fita de cetim, quatro milímetro, mais um pedacinho, ó. Cada pedacinho desse, 20 centímetros, pro tamanho que eu estou usando. Você pode colocar outro tamanho, se preferir. E um pedacinho de pompom a metro. Vou marcar aqui o meio, mais ou menos, ó. Marquei aqui o meio. Vou pegar mais um pedacinho de fita, de cetim. E aqui, gente, pode ser o fio de seda também. Você pode amarrar com outra coisa. Aqui são os materiais que eu escolhi, tá? Mas pode ser outro material. Vou dar um nozinho aqui no meio, ó. Só um nozinho mesmo, tá? Porque aqui a gente vai colocar cola. Então, ele não vai soltar, não. É só pra gente juntar tudo aqui com esse nó. Pronto, ó. Feito isso aqui, agora o que é que a gente faz? Eu vou pegar os meus terminais de colagem. Vou usar aqui a minha cola, que ela já tá bem no finalzinho, gente, ó. Mas ainda tem. Então, eu vou pingar aqui aproximadamente duas gotas. Espalhando por todo aqui, ó. Essa extensão aqui de dentro do nosso terminal. Agora, eu vou colocar aqui, ó. A gente apoia aqui pra apertar bem. Aqui, ó. Já tem a cola aqui dentro. Então, aperta bem aqui, ó. Rapidamente, antes de colar, gente, eu vou pegar aqui a pontinha do meu alicate de ponta fina. Pra me ajudar a empurrar tudo isso aqui pra dentro, ó. Pronto, gente. Aqui, ó. Já fiz um lado. Vamos fazer o outro pra gente reforçar? Ó. Vou pegar aqui, ó. Desce aqui a cola. Com cuidado, ó. Espalha uma gota, duas gotas. Espalhando aqui por dentro. Vou pegar aqui, ó. Em cima do meu nozinho. Vou colocar aqui de novo pra apoiar. Ó. Bem aqui em cima, onde eu dei o meu nozinho. Tá vendo? Coloco aqui pra dentro, apertando e girando, ó. Procure aí o seu jeitinho mais fácil de colocar isso aqui tudo pra dentro. Aí, eu uso aqui a ponta do meu alicate pra me auxiliar. Pronto. Empurrei tudo. E aí, gente, vai ficar assim. Vejam que a gente já tem aqui um brinco. Já bem encaminhado, né? Agora, ó. Vejam que sobrou aqui algumas pontinhas, né? Agora, é só a gente pegar os dois, igualar. Vem com a nossa tesoura. Corta tudo aqui, ó. Apara, né? Ó, pra ficar parecidinho aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Eu acho que esse aqui ainda tá passando um pouquinho. Eu vou cortar mais um pouquinho dele aqui. E vou selar novamente aqui, ó. Gente, e com relação à lista de materiais, eu vou deixar na descrição do vídeo. E também, links de possíveis materiais que dê pra comprar online, que eu encontrar os links, eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, sempre olhem que vocês que perguntam onde comprar os materiais, Vânia. Eu não trabalho com venda de materiais. Eu fabrico e já vendo as peças prontas. Inclusive, se você quiser comprar comigo os acessórios que eu produzo, você pode me chamar lá no Instagram. Vânia Santos Acessórios, que é o mesmo nome aqui do canal. E lá tem o link do WhatsApp da loja, tá bom? E dicas de produção de bijuterias é lá pelo Instagram Fábrica de Biju WS. Também tem aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá certo, meus amores? Agora, vamos finalizar o nosso brinco. Eu peguei aqui duas argolinhas. Elas são pequenininhas. Pode ser um pouquinho maior se você não encontrar esse tamanho. Vou pegar aqui, ó, os meus pinos para brincos. Agora, a gente vem aqui, ó. Abre a argolinha. Eu vou apoiar aqui com o meu alicate de bico chato. E abri com o meu alicate de corte sem apertar. É só pra apoiar, pra ajudar a abrir a argolinha. Pronto. Abri. Coloco aqui, ó, a alcinha do meu terminal de colagem. E coloco aqui, ó, a alcinha do pino para brincos. Assim, vem e fecha a argolinha. A gente faz a mesma coisa do outro lado. E você que pergunta por quanto vender o brinco desse, Vânia, quanto que a gente vende? Eu já vou deixar aqui pra vocês o valor que eu vendo na minha loja, tá bom, meus amores? Aqui, gente, ó, coloquei, fechei os dois lados. E aqui está o nosso brinco pronto, fácil, rápido e lucrativo, gente. Porque a gente que trabalha com artesanato sempre tem aquelas sobrinhas que vão ficando, né? Então, é hora de aproveitar e fazer dinheiro aí com o nosso estoque parado, tá certo? E por quanto eu vendo brinco desse daqui na minha loja? Gente, eu vendo por 15 reais e sai muito bem, viu? Vende muito bem. Eu vendo no varejo, vendo no atacado e sai bastante. E esse tipo de peça aqui, ó, como a gente está no verão, o carnaval já está pertinho, né? Mas mesmo quando passar, ele dá pra ir à praia, dá pra usar com um lookzinho aí mais clean pra ele trazer o ponto de cor. Então, sempre vende muito bem, tá bom? E aí, você faz esse ano, faz ano que vem, é uma peça aí pra você, né? Pra gente aprender, porque todo ano vai e volta esse tipo de brinco sempre tem saída. Tá certo, meus amores? Então, eu vendo por esse preço, vendo a 15 reais. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês receberem toda semana as videoaulas que eu trago gratuitamente de produção de bijuterias pra vocês aqui. E deixe seu like no vídeo, deixe um comentário pra mim. Quero desejar feliz ano novo mais uma vez pra todos vocês, agradecer pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês, prospere, guarde, proteja, traga muita saúde e muita felicidade sempre, tá, meus amores? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.